Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Miriam Navarro e no tutorial de hoje mostrarei como aplicar o efeito de desenho animado da Disney ao seu rosto através do CapCut para tornar os seus vídeos ainda mais divertidos e interessantes Estão prontos para a mágica? Então vamos lá! Este recurso pode ser útil aos professores que queiram gravar videoaulas sem aparecer ou gravar recadinhos de incentivo aos seus alunos também a qualquer pessoa comum que queira se divertir nas redes sociais ou brincar com amigos e familiares Então, sem mais demora, vamos para o tutorial! Em primeiro lugar, você deverá gravar o seu vídeo normalmente com a câmera do seu celular Depois, precisará do editor de vídeo CapCut para aplicar o efeito de desenho animado da Disney Se você não tiver o aplicativo, poderá baixá-lo gratuitamente na sua Play Store, ok? E, ao abrir o CapCut, clique em Novo Projeto Selecione a aba Vídeos E depois, toque sobre o vídeo que deseja aplicar o efeito de desenho animado Em seguida, clique em Adicionar No menu inferior, selecione a opção Efeitos Efeitos de corpo Depois, clique em Figura Aparecerão algumas opções de filtros para aplicar ao seu vídeo Selecione a que mais lhe agradar O aplicativo solicitará o download E, em seguida, é só utilizar o seu filtro Eu vou escolher este aqui, Mulher 4 Vejam que há a opção de ajustar o tamanho da aplicação do filtro ao seu personagem Feito os ajustes necessários, clique no certinho para confirmar Vejam que há uma barra com o meu vídeo normal E uma barrinha colorida que se refere à aplicação do filtro Nós precisamos ampliar essa barrinha, ou seja, arrastar até o final do vídeo Para que ele seja aplicado de modo integral Aqui tem um truquezinho extra Clique sobre esta palavra Encerramento Para que a marca d'água do aplicativo seja removida do seu vídeo Então clique sobre Encerramento e em seguida em Excluir Vejam como ficou O aplicativo possui outras ferramentas de edição Para você deixar o seu vídeo ainda mais criativo Você pode conferir outros tutoriais aqui no canal Para saber como fazer isso Quando o seu vídeo estiver prontinho Clique sobre a setinha para salvá-lo O aplicativo fará exportação e pode demorar alguns minutos dependendo do tamanho do seu vídeo Pronto Se quiser incrementar a produção do seu vídeo Confira as outras dicas de edição que estão aparecendo aqui na sua tela Um beijo e até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho